Ae, grande Duto, estamos aproveitando a internet para te mandar um feliz aniversário, brother. Fica com Deus aí, que os teus sonhos sejam todos realizados, que tenha muita calma, tenha um futuro brilhante pela frente. Vamos cantar o parabéns aí para ti, de muito longe, mas que tu possa ouvir. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Miss Dudu, Happy Birthday to you. Nunca esquecendo, brother, que os grandes navegadores só tem a fama deles consolidada em função das grandes tempestades. Fura essa onda aí porque a próxima tu vai navegar. Abraço do tio, beijo no coração. Fica com Deus, guri!